E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, mais um videozinho de evento aqui pra vocês. Eu estou na minha conta da Ásia e aqui já liberou o evento Linha de Frente Cidade Perdida Reino da Água. Pra você participar desse evento, basta você ter o ranking de aventura 20, tá ok? Pra quem não lembra, esse evento é um domínio, ele já veio várias vezes, mas de maneira diferente, né? Ele muda um pouquinho ali os buffs, a estrutura, os mobs lá dentro, mas Linha de Frente é o mesmo evento que já teve várias vezes, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro dia vai ser o Julgamento Sensorial. Você não precisa falar com NPC nenhum, você só vai abrir o menu do evento e já vai dar pra participar dele, tá? Então vamos lá. As fortes correntes respondam ao trovão. Ao desencadear eletricamente carregado, você ganha bônus significativos. Use isso pra ganhar vantagem na batalha. Olha só. É aqui. Melhor tempo, ataque mais forte, melhor dano sofrido. Vai ter todas essas aqui, pra gente fazer lá, vai ganhar uma pontuação, tá? Recorde de reação eletricamente carregada em julgamento. Então vamos lá. Eletricamente carregada. Complete o julgamento sensorial. E desencadear um total de 30 reações eletricamente carregadas dentro do domínio. 30. Então vamos. Aí tem alguns personagens de teste e os personagens que você pode utilizar, tá? Vamos colocar só o personagem de teste pra ficar justo, pra ninguém falar aí depois. Mas eu não tenho personagem pra fazer o domínio, tá? Eleticamente carregado. Vou colocar o Neuvlet, vou colocar o Yaimiko, vou colocar uma Sayu, é não, vou colocar o Zong, vai colocar o Zong e uma Sucrose. Perfeito, cara. Eletricamente carregado aqui, vai comer solto. Então bora. Eleticamente carregado. Esse evento, ele é bem legal, galera. Olha só. Vai ter essa chave com vários desafios, vai ter uns portals de julgamento. A gente começa assim, tá? Vai ter 30 minutos pra você concluir tudo. Tá vendo o portal? Já apareceu aqui. Você atravessa ele, ó. Aqui é pra teleportar. Tá vendo que tá separado? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Já vai teleportar pra outro lugar aqui, ó. Opcional, ruínas antigas, funcionais, concluir o desafio final, tá? Ó, eu teleportei pra um lugar aqui, tá vendo que legal? Aqui vai ter... É tipo uma pirâmide aqui, de ponta cabeça. É tipo um desafio isso aqui. Deixa eu colocar aqui os totens. Vamos começar a criar eletricamente carregado aqui. Nossa, aí a Ia e Mico com o Neuvilete fica muito legal, né? Porque ela coloca os totens, aí o Neuvilete só se preocupa em bater nos bichos mesmo. Ela vai pegando eletricamente carregado de boa. Legal. Puxar o escudinho do Zongli. Põe os totens. Ah, só sobrou esse aqui? Nossa, que dó. Pronto. Então a gente conseguiu. Aí apareceu o portal pra gente voltar, tá? Ele tá com um estilo diferente, meio mecânico, mas... É pra fazer o tema de Fontaine. Então bora. Vamos voltando. Abriu mais dois portais pra gente, né? Ó, tem dois lugares pra gente ir. Ó, se a gente vir aqui... Ó, que legal. Tá bem mecanizado esse aqui. Gostei muito. Vamos colocar os totens. Vamos tentar juntar eles. Aí. Nessa hora a sucrose brilha também. Nossa, cara. Os bichos nem aguentam. Até o Neuvilete no teste iria quebrar. Loco, já foi? Oxi. Meu Deus. Brabo. Teleportar. Hum, agora falta esse lado aqui. Vamos nessa. Portal. Cadê tudo? A única diferença que eu percebi desse aqui com os demais que já teve, galera, é que o domínio ele já vai direto ao ponto, né? Aqueles outros que a gente fez, que tem o mesmo nome, era um domínio bem grande, a gente tinha que ficar andando. Tinha que ficar explorando ele como se fosse um labirinto, né? Esse aqui não, esse aqui tá direto ao ponto. Achei até melhor. Outras vezes você ficava perdido e não resolvia nada. Aqui, ó. Todos esses negócios aqui é buff. Então é só pegar os buff aqui, ó. Aí tem o desafio final. Vamos nessa. Cadê os bichos? Taca aqui. Opa. Ai, Neuvilete, brilha. Eita, brilha. Olha, Neuvilete, que é isso, mano? Aí, vamos puxar aqui. Opa. Zongiri da Pedra Braba, pronto. Falta só esse robô, ó. É. Cara, não sei quantas vezes eu criei eletricamente carregado. Palma. Pum. Aí, desafio concluído. Cara, um total de reações eletricamente carregadas eu consegui 78 vezes. Fiz em 3 minutos e 46. Legal. Prontinho, galera. Vamos resgatar o nosso prêmio. Então, conseguimos pegar tudo. Vai dar 40 mais 20. Vai dar 60 primogênitos nesse primeiro dia. Beleza. Aqui tá a melhor equipe que eu utilizei. Você pode ir fazendo várias vezes aí o domínio, tá? Quantas vezes você quiser repetir pra tentar passar o seu recorde, você faz. Só que não vai ganhar nada. Vai ganhar a primeira vez que você concluir aqui. Eu fiz 78 reações. Ó, pediu só 30. Hum, muito bom. Então, é isso aí, galera. Agora, o restante vai desbloqueando conforme vai passando os dias, beleza? Lembrando que esse evento estará disponível ao meio-dia no servidor da América. Muita gente, às vezes, pergunta. Oh, mas não começou o evento ainda. Eu sempre aviso, mas parece que alguém não presta atenção. Então, aí, ó. Meio-dia no servidor da América. Ok? Não esquece, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se você que não é inscrito, se inscreva e comenta bastante aí se você tá ansioso pra fazer esse evento. Ou se tanto faz. Ah, eu vou passar aí de qualquer jeito pra não pegar gema. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.